No dia 13 de dezembro é comemorado o Dia do Deficiente Visual e para comemorar essa data, os alunos e colaboradores da Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, a PADEV, montaram uma programação especial. Tivemos uma palestra com o Dr. Carlos Virgílio, que veio tratar sobre o tema perdas e as mudanças decorrentes da deficiência. Foi um momento especialmente importante que as famílias puderam estar presentes, sanando as suas dúvidas em relação à depressão, aos problemas psíquicos, psicológicos que envolvem o surgimento de uma deficiência no familiar ou mesmo na própria vida. Na terça-feira nós tivemos, durante todo o dia, atividades com as nossas crianças. Então fizemos brincadeiras de manhã à tarde e as crianças puderam aproveitar esse dia com o lanche especial. E foi especialmente importante porque nós tivemos um grande número das crianças que participam, que têm aula aqui na instituição. Durante todo o dia que nós estamos encerrando, então, com um almoço colaborativo em que os alunos jovens e adultos vieram para ajudar na preparação desse almoço e depois também poder saborear e a gente poder se confraternizar. No encerramento, os alunos receberam a Bíblia em Braille, que é um sistema de escrita tátil para pessoas com deficiência visual. Pela primeira vez, o Maurício vai poder ler as histórias bíblicas que antes só ouvia. Tem outros meios para ter contato com a Bíblia em áudio, pelo computador ou gravada do Cid Moreira, mas a importância de estar lendo ela de forma tátil no Braille é muito interessante também. Com o exemplar em Braille, a gente pode estar fazendo algumas leituras e se inteirando das histórias e do conteúdo da Bíblia. Eles também aproveitaram a data e fizeram a confraternização de encerramento do ano letivo. E não faltou animação. Bíblia em Braille, a gente pode ter contato com a Bíblia em Braille, a gente pode ter contato com a Bíblia em Braille. Bíblia em Braille, a gente pode ter contato com a Bíblia em Braille.